Hello! Olá, sejam bem-vindos quem tá pelo YouTube, Facebook, Instagram. Sejam bem-vindos, como de costume, o resumão da semana é bem resumo mesmo, tá? Se você quer rever um conteúdo, a Titi falou sobre isso, o que que era mesmo, aproveita o nosso resumão. Tem aluno meu aí? Hashtag Team Teacher G, coloca aí pra mim. Então, pra gente começar, vamos pegar as principais informações e vamos resumir mesmo pra gente conseguir aprender um pouquinho de tudo se você, de repente, não viu nenhuma live e se você viu, relembrar e rever, porque é só assim que a gente consegue, consolidando aquilo que a gente aprende. Se você ver só uma vez, depois, daqui um mês, você vai ver aquilo de novo, esquece. Não vai entrar na sua memória, não é isso, não acontece só com você não, é porque é assim mesmo que a nossa memória funciona. Então, começando, então, com terceira pessoa. Ai, Titi, esses nomes, né? Quem é mesmo terceira pessoa? Ele, ela, singular, meu amigo, a empresa, lembra dos exemplos? Juntei todo esse conteúdo com o ser e estar. Então, o que que a gente viu? Quando eu falo, por exemplo, ele ou ela, tá? Ou algum singular do tipo a empresa, a empresa que eu trabalho, está, né? Meu amigo, esse entra em todos, né? Ele me acompanha. Já expliquei o porquê eu não fico mudando muitos exemplos, né? Porque o foco não é esse agora. Ele, ela, a empresa, meu amigo, o carro, o gato, enfim, singular de uma forma geral, tá? Qualquer singular. Então, toda vez, o que eu uso? Esse grupo aqui, eles são chamados de terceira pessoa no inglês, tudo bem? Então, só pra você. Eu já ouvi falar dessa história de terceira pessoa, mas não sei o que é. É isso que ele, ela, quando você fala no singular, né? E esse ele, ela, a gente vai ter lá o he, o she, o it, né? Mais qualquer coisa que eu esteja falando. Então, isso é a terceira pessoa. Aí, a gente juntou esse conteúdo com o ser e estar. Que nada mais é, gente, do que o to be. Eu achei engraçado um comentário de uma aluna minha. Acho que foi a Ana. Se ela estiver por aí, ela me confirma. Fazendo aulas, né? Do verbo to be, ela comentou lá. Nossa! O verbo to be que era um monstro, agora virou um cordeirinho, né? Porque as pessoas fazem assim, ah! Cria um monstro em relação ao verbo to be. Olha o que a gente entende. Como usar e quem é ele, gente, fica muito tranquilo mesmo. E foi isso que a gente fez com o terceiro pessoa aqui na segunda-feira. O que que a gente viu? Toda vez que eu uso esse grupo aqui, que é essa terceira pessoa, com o to be, que nada mais é do que o ser e estar, é isso, tá, gente? Ai, quem é o verbo to be? Se alguém te perguntar, ai, eu posso que nem o verbo to be você saiba. Não, sei sim, ó. O verbo to be é o ser e estar, né? Tem esse mito em cima do verbo to be. Ser e estar. Então, toda vez que eu estou junto, esse grupo a gente viu como é que fica. Vamos dar uma relembrada? A gente trabalhou na segunda-feira presente, passado e futuro. Então, eu vou jogar essas três informações aqui também. Então, se eu falar, por exemplo, ela está aqui agora. Vamos começar com ela, né? Eu sempre uso ele. Se o meu exemplo for, ela está aqui agora. Vamos começar lá com o presente, ó. Se eu tenho aqui o está, né? A gente já sabe que eu estou no presente, né? Ela está aqui agora. Eu vou usar o ser e estar aqui. Como é que vai ficar? O ela é she. Esse está é is. Eu posso lá she's, né? Que é a forma contraída. E é mais usado, viu, gente? Na fala, principalmente, né? She's here now. Ah, então ela está aqui agora. Vai ficar she's here now. Então, toda vez que eu falo esse está e eu uso qualquer grupo, qualquer pessoa desse grupo, vai ficar assim. Esse is, tudo bem? E isso, gente, vai servir para tudo que eu coloquei aqui. Se for ele. He is here now. Ah, mas se for o meu amigo. Mesma coisa. My friend's here now. Eu posso abreviar assim também quando eu uso meu amigo? Pode. My friend's here now. Oh, my friend is here now. Então, qualquer um desses, ó. A empresa está... The company is... Ah, se for usar o tal do it. Rolou muita pergunta do it essa semana, né? Lembra que eu falei que o it, eu quase nem traduzo ele, ele nem é ninguém? Eu só não posso deixar meu is sozinho e por causa disso ele aparece. Então, se eu falo, por exemplo, é fácil aprender inglês. Eu vou usar esse it is. It's easy to learn English. Ah, é legal. It's cool. It's nice. E assim por diante. Então, aqui eu só traduzo como é ou está. Tá bom, hein? Não vou usar o it aqui como ele, não. Nem tem tradução, tá? Bom, então, isso aqui que a gente viu foi o presente. Aí, trabalhando com o ser e estar, né? O que eu subi? Ainda com essa galerinha aqui da terceira pessoa. E a gente foi pro passado e fomos pro futuro, né? Então, a gente viu lá que o está, a gente usou is. Então, o está, a gente viu que é o is. E aí, a gente foi pro passado. Passado, lembrando que esse está pode ser também o é, tá? É, vai pegar o cantinho aqui, ó. É e está, mesma coisa. No passado, se eu falar era ou estava, que no inglês é a mesma coisa, é o tal. Drap to be isso aqui, tá? Eu falei pra vocês que não é complicado como as pessoas acham que é. É só passar pro passado o exemplo que a gente acabou de fazer. Então, ao invés de eu falar ele está aqui agora, se eu falar ele estava aqui, ou ela estava aqui. O de ela hoje, que eu só falo ele, né? Ela estava. Ah, ela estava aqui ontem. Perceberam que agora a gente mudou o tempo? Fomos lá pro passado. Ela estava. Eu posso usar o era, por exemplo, ela era casada, ela era solteira, ela era feliz, ela era... Essa é a mesma coisa, independente se você for usar estava e o era, tá? O que que mudou, guys? Vamos lá pro passado. Ela era jovem, ela era... Enfim, she was... Fui lá pro passado. Tudo bem até aqui? Se for o meu amigo, mesma coisa. Vão mandando as dúvidas aí pra Letícia que ela vai me passando, se você tiver, tá? A Anabete, ela comentou que ela perdeu algumas lives e ela queria saber se tem como... Acho que ela vê essas que ela perdeu. Algumas, né, Letícia? A Letícia sabe mais das lives que estão no ar aí do que eu, gente. É, Anabete, as melhores lives da semana estão lá no IGTV. Então é só ir lá no perfil da Titi Eugênia IGTV que você vai achar algumas lives lá. Perfeito, Ana. Então, ó, não são todas, mas a gente separa três da semana, das cinco, e deixa lá no IGTV. A gente sobe depois, né? A gente salva, edita, às vezes, se necessário, e sobe lá, tá bom? Então você tem três ali pra você acompanhar, sim. Então aqui, ó, no passado, she was... Se fosse meu amigo, mesma coisa. My friend was here. The company was hiring. E assim por diante. Tudo bem? Se eu for lá pro futuro, como hoje é resumo, gente, a gente vai avançando, tá? Porque senão eu só fico aqui de novo, né? Futuro. Bom, o era virou agora, o será e o estará. É uma máquina do tempo, né? Você falou isso, meus alunos. A gente trabalha na máquina do tempo, tudo ao mesmo tempo. Será e estará. Guys, o que que mudou aqui? Will be. Ah, ó o bonitinho do be. Às vezes, já na dúvida, né? Quando eu uso be, quando não uso. Olha ali lá. Tenho o ser estar, eu vou precisar dele. Só pra passar pro futuro, gente. Ela, o quê? Ao invés de estar ou estava, estará. Ah, fica tranquilo. Ela estará aqui amanhã, por exemplo. Tá? Ou ela será, tanto faz. Ah, ela será muito feliz. Vai ficar a mesma coisa. Então, pode ser estará ou será. Como é que vai ficar isso no inglês? Eu vou usar lá o she. Na forma contraída. She'll be. She'll be here. Ai, Tite, mas eu não posso falar she will be. Pode. É que na fala, é o que eu sempre digo. A forma contraída, abreviada, é o mais usado. Tudo bem? Se você trabalha mais com a escrita, tem gente que envia muito e-mail e tal, aí você pode usar a forma sem ser contraída, sem ser abreviada, que na escrita é a mais indicada. Então, se o seu contato com o idioma é preciso fazer relatório, eu mando e-mail, aí você escreve. A não ser que os e-mails que você recebe, de repente, vem escrito de uma forma também contraída. Isso pode dizer que já tem um tom de menos formabilidade, e aí você mantém o mesmo tom do e-mail, tá? Caso contrário, você escreve sem estar contraído. Na fala, gente, pode sempre nessa que você não era. Então, ó, she'll be. She'll be here tomorrow. Futuro. Meu amigo estará aqui. Mesma coisa. My friend will be here. A empresa será. The company will be. Mesma coisa. Todo aquele grupo. Ah, mas se for o it. Mesma coisa. Estará calor amanhã, por exemplo. Mesma coisa, tá? It will be hot tomorrow, tá bom? Então, tudo a mesma coisa. Só ir trocando um pelo outro. Esse foi o conteúdo que a gente viu na segunda. Aí, desse conteúdo, surgiu uma dúvida que virou uma live. Pra terça-feira, que foi. Tá, teacher. Mas aí, agora então, pra gente fazer pergunta. Como é que eu faço? E aí, a gente juntou does com is. Mas não tem esse lance do does pra fazer pergunta. Então, ó, a gente já tá na terça-feira agora, hein? Guys, pra fazer pergunta, tudo isso que eu acabei de mostrar pra você, eu posso usar tudo pra fazer pergunta também. Ele está feliz? Ele está feliz? Ele estava aqui? Ele estará aqui? Eu vou usar a mesma coisa. Só vou mudar a ordem na hora de falar, que vocês vão ver o exemplo com o is, tá? Qual a diferença do does e o is? Os dois eu uso também. Brutal da terceira pessoa. Eu vou colocar aqui terceira pessoa pra ficar mais fácil, apesar de eu não gostar muito de trabalhar com as nomenclaturas, assim, quem é de fato essa terceira pessoa, mas eu já te falei quem é. Ele, ela, meu amigo, a empresa, o gato, o cachorro, o it, que nem tem tradução, tá? Eu uso pra terceira pessoa, aquele mesmo grupo que a gente começou falando na live hoje. O does, eu vou usar pra fazer perguntas diretas, tá? Então, eu faço perguntas diretas. Que tipo de perguntas são essas? Quem estava na live? Vamos ver se lembra, né? O is, o se ele está de novo lá. É ele? É o mesmo? Presente aqui, tá? Detalhe importante que eu mencionei lá na live terça. E hoje, vamos comentar de novo. Se ele está. Resumindo, é o é ou está, né? Porque eu tô aqui no presente. A tradução é essa. Que tipo de pergunta direta é essa mesmo? Mas, eu coloco lá a pessoa que eu estou me referindo e o verbo e já faço essa pergunta. Então, por exemplo, ela trabalha aqui? Vamos colocar lá esse exemplo? Ela trabalha aqui? Como que eu sei que é uma pergunta direta? Bom, eu tenho lá a pessoa, ela. Tenho lá o verbo, que é o trabalhar. E pronto, ó. Coloquei a pessoa, já coloquei o verbo. Essa é a minha pergunta. O que vem depois, gente? Não importa. Você pode aumentar um monte de coisa aí. Mas, ela trabalha aqui? Essa é a pergunta direta. Ela fala inglês? Onde ela mora? O que ela faz? Né? Então, ela trabalha aqui? Vou usar o does pra fazer pergunta. No inglês, eu preciso sempre ter um ajudador, um auxílio, né? Pra eu fazer pergunta, pra eu saber que é uma pergunta. Ou ela é she? E aí, você vai ao restante da frase. Trabalhar. Quem já tá comigo já sabe que é o work. Já tá sabendo que aqui é here. Eu tô sempre usando esse exemplo, né? Então, ó. Ela trabalha aqui. Does she work here? Does she? Uma pergunta direta. Aqui já junta o som, tá, guys? Does she? Lembra que eu comentei? Does she work here? Pergunta direta. Tá, e se não for o she? Mesma coisa. Se for ele? Só trocar. Does he? Que na fala vai virar does he? Dê essa dica lá também. Se for o it, por exemplo. Que tipo de pergunta eu posso fazer com it? Ó, se eu falar chove, vai ter exemplos e práticas nesse estilo aqui lá na maratona, hein? Participa que você vai praticar mesmo. Chove no Brasil? Vou espremer aqui, tá, gente? Só pra todo mundo enxergar. Ó, chove no Brasil? Há aqueles estilos de pergunta, de sentença que não tem ninguém. Não tem ninguém assim, não tem uma pessoa. Não tem ele, não tem ela, um amigo, empresa, alguma coisa, um gato. Não, não tem ninguém. Já tá o verbo. Chove no Brasil? Eu vou usar o does também. E nesse tipo de pergunta eu uso it. Por quê, gente? Porque não tem ninguém. Eu não posso deixar, por exemplo, o verbo chover, que é rain. Sozinho, flutuando aqui. Então eu preciso do it. O it é como se fosse a pessoa da minha pergunta, tá? Does it rain in Brazil? Essa seria a pergunta. Então pra esse tipo de pergunta eu uso it. Tudo bem? A gente viu isso na terça-feira. Nossa, Tite, eu fico confusa essa do chove. Ó, eu faço vários, várias atividades práticas onde você vai praticar falando lá na maratona. Então participa comigo semana que vem. Se inscreve lá, o link tá na bio e você precisa depois ir lá na sua caixa de e-mail e confirmar a sua inscrição. Você vai receber o e-mail que certeza vai parar lá na sua lixeira. E aí você procura esse e-mail, confirma a inscrição. Vai ter muita prática. Eu vou te mandar a atividade, depois eu vou conferir junto. E vai ser muito bacana mesmo. Então, does it is. Tudo bem? Aí do does it is surgiu a dúvida que virou live também. Por isso que eu sempre falo, vai mandando a dúvida. Manda a pergunta porque a sua dúvida, a sua pergunta vira live, vira uma aula. Aí surgiu o teacher. Ok. Presente, does, perguntas diretas. Is, é, está. E no passado, como é que vai ficar isso? Fomos pro passado, que foi o did versus o was. Olha quanta coisa que a gente viu essa semana, hein? Até eu, às vezes, não me atento porque a gente viu tanta coisa. Bom, o que que mudou o did e o was? Ó, quase igual que a gente viu agora há pouco. Vou usar lá pra terceira pessoa também. Teacher, hoje a aula tá muito rápida, tá muito corrido. Ó, hoje é resumão, tá, gás? Se eu falar tudo que eu falei na live de todas elas que aconteceram essa semana, a gente vai ter segunda, terça, quarta, duas horas de live, né? Então, resumão mesmo, tá? Mas ficou dúvida? Deixa a sua dúvida aí. Deixa o seu comentário aí, porque pode virar um conteúdo pra uma próxima, tá bom? Então, did e was. O que que mudou agora do does e do is? Primeira coisa, mudamos o tempo. É uma máquina do tempo. A gente foi pro passado. Vou pôr aqui no inglês pra ficar mais curtinho. Past. Agora a gente tá no passado, tá? Parecidíssimo com o que a gente acabou de ver o does e o is. A gente só mudou o tempo, gente. Que tempo a gente foi agora? O passado. Mas a situação é a mesma. Perguntas diretas. Tudo bem? Então, perguntas diretas de novo. Was. O ser e estar. Já vou colocar a tradução aqui, tá? Era. E estava. Porque a gente não foi pro passado. O outro não era é e está. Era e estava. Perguntas diretas também, igualzinho o does, só que agora passado. Tá. E que tipo de pergunta eu vou fazer? Mesma coisa, guys. Que a gente viu com o does e o is. Perguntas diretas. Ele trabalhou aqui? Você já até sabia o exemplo que eu ia dar, né? Ai, gente, vamos mudar o verbo? Ele estudou. Ele falou, tá? Ele estudou. Tá bom, ele estudou. Chega de trabalhar. Hoje é sexto. Ele estudou aqui, por exemplo. Nossa, ele estudou aqui o ano passado? Ele estudou inglês na semana passada? Ele estudou aqui, ó. Ele já tem o nome do verbo direto. Pergunta direto. Vou usar o de pra fazer perguntas. Estudar, study. Aqui, você já deve estar sabendo, né? O de, com he. O verbo, ó, não muda. Ele fica study. Quando eu tô fazendo pergunta, não vai pro passado, verbo, nada disso. Porque o did já tá mandando aqui na frase, que é um passado. Did he study here? Só que a gente viu que na fala não é assim que a gente vai falar e nem ouvir, principalmente, né? Juntei aqui, a gente aprendeu que tem um som que sobe. Que é o H. Então, ó, o did, o com he. Vai sumir o H. Vai ficar did, did. Did he study here? Did he study English yesterday? Ele estudou inglês, ó. Did. Tudo bem? Se eu quiser trocar o he, pode trocar, gente. Ele, ela, a empresa, seu amigo estudou ontem. Did your friend study yesterday? Ela, did she study yesterday? Você pode colocar quem você quiser aqui. Uma curiosidade do did, é que eu posso usar ele pra terceira pessoa e pra todo mundo, tá? O does, não. É só aquele grupinho que eu falei. O did, fica igual pra todo mundo. Se for you, você estudou também. Se for plural, eles também. Se for meus amigos, pra todo mundo. Ele vai enrolar pra todo mundo. Ele é amigão de todo mundo. O was, vou usar pra terceira pessoa. Aqui, era e estava. Então, que tipo de pergunta eu vou fazer agora? Como era e como estava? Ela estava aqui ontem? Ele estava aqui ontem? Seu amigo estava aqui ontem? Ele estava na live ontem? Vou usar o era e o estava. Vou lá pro was, tá? Então, por exemplo. Deixa eu ver se vai caber aqui. Ele. Que susto. Ele estava. Vai ficar meio espremedinho, né? Mas tudo bem. Ó, a frase vai ser quase a mesma. Ele estava aqui ontem. Ao invés do did, agora vai ser o was. Tá? É o estava. Também tem uma junção de sons aqui. O H vai sumir, vai virar o was he. Que? Isso mesmo. Was he here yesterday? É isso que você vai ouvir. E não, was he here? Nem dá pra falar. Tem que pausar, respirar. É um som de consumo, né? Se eu ouvisse isso. Was he. Ai, Tietchan, eu ia entender. Mas junta tudo, eu não entendo. Então, a hora que você entender como os sons grudados funcionam, você vai entender também. Até quando é tudo grudado, como acontece na fala, não é só no inglês, mas também no português. A gente faz isso o tempo todo, tá? Então, aqui, ó, terminando o último exemplo. Se eu falar, ela estava trabalhando, estudando. Ela estava estudando. Ela estava estudando. Ela estava estudando ontem, por exemplo. Mesma coisa. Vou usar was. Só que agora é she. Estudar. Lembra que a gente viu que é study? No inglês, quando eu quero falar esse indo, indo, ando. Esse ando, dançando, correndo, comendo. É a coisa mais fácil do planeta. Eu falo isso para os meus alunos. Gente, não tem coisa mais fácil do que esse negócio. Então, eu só coloco em NG e pronto. Mas qualquer verbo, teacher, qualquer verbo, fica muito fácil, tá? Então, eu estava estudando. Was she studying? É isso. Juntei aqui também. Was she? É o que a gente viu na aula de algum dia dessa semana. Acho que foi ontem, né? Isso aqui acho que foi ontem. Porque além desse conteúdo, a gente viu o to you for. Mas acho que hoje não vai dar tempo de pegar o to you for. Mas recapitulando, então, aqui. Vou fazer um apanhado desse que a gente juntou. Does. Resumo do resumo agora. Já viu isso? Does com is, e did com was. Resumindo o resumo agora. Nas duas situações, eu vou usar para a terceira pessoa. Que eu já falei quem é. Eu não vou ficar repetindo aqui, não. Ele, ela, papapá, toda essa galera aí, tá? Então, vou usar ali para a terceira pessoa. Lembrando que o did, ele é amigo de todo mundo, tá? Então, ele eu posso usar para todos. Ok? Os demais vai cair aqui, tá? Does e did. Essa coluna aqui, ó. Os dois. Eu vou usar para perguntas diretas. Que tipo de pergunta é essa mesmo? Ele trabalha? Se for presente, tá? Aqui a gente está no presente. Present. E aqui a gente está no passado. Past. Ele trabalha? Ela estuda? Ela corre? Ela, tá? Meu amigo, seu amigo trabalha aqui. Seu amigo fala inglês? Does. Apareceu lá agora? Presente. Foi para o passado. Seu amigo estudou ontem? Ele estudou ontem? Vem aqui. Perguntas diretas. O que que a gente tem aqui nessa coluna do is e do was? Ser e estar. Essa diferença desse resumo que eu estou passando para você? Guys, é algo assim, que as pessoas fluentes em inglês, quando eu falo fluentes, são pessoas que conseguem se comunicar, tá? A partir do momento que você consegue se comunicar, você é fluente. Às vezes a gente fica achando que fluente é quem chega no nível Master, High, Superior, God. Não é isso, gente. A fluência é o fato de você conseguir se comunicar. Dentro da fluência existe a proficiência, que aí é o nível do quanto você consegue fazer aquilo. Ah, a minha fluência está no nível avançado. A minha fluência está no nível intermediário. Então, a fluência é o ato de se comunicar, tudo bem? Não fique pensando que fluente é só o, sei lá, né? Is, eu gosto de pessoas que já conseguem se comunicar em inglês? Confunde bastante isso, mas bastante mesmo, tá? Então, essa diferença. Aqui eu tenho perguntas diretas. Do lado de cá, eu tenho ser e estar. Essa diferença, o mais importante que você precisa conhecer, saber, pra, na hora de usar, você conseguir decidir qual que você vai usar. Mas é isso ou é das nessa pergunta? Ué, tem o ser e estar? Tem, Tietchan? Então, você vai cair aqui, nessa voluna aqui, né? Não, não tem. É diretão. Então, vem pra cá. Tá no presente? Tá. Então, você vai ficar por aqui. Ah, não, agora é passado. Opa, vim pra cá, né? A gente falou do futuro ontem, né? Nem deu tempo, né? Eu acho que não. Não, não falamos do futuro, então. Não vai dar tempo também hoje, não. Então, só tô lembrando aqui, se eu falei, pra poder resumir um pouquinho. Esse é o resumo do resumo desse último conteúdo. Fala lá, Lê. O Val tá acompanhando a gente pelo Facebook. E ele perguntou se a pronúncia muda quando a gente fala x, was, x, fica diferente. Ó, você vai ter um pouco de som grudado quando você pergunta aqui. Como eu tenho duas consoantes iguais aqui, ó. S com S. Was, x. Was, x. Então, você já junta o som. Aqui, was, x. Não tem a pausa, was, x. Se você inverteu, x, was, né? Aí, você ouve mais o som do was aqui. Só que sempre lembrando, vai depender muito também do que vem depois, né? Às vezes, o que vem depois grudou com o was. E aí, se o was pode perder um pouco o som, ou juntar com o outro. Então, vai depender bastante do que vem depois, né? She was a, por exemplo, né? Quando eu falo, ela era, né? She was a girl. She was a. Aí, o was vira was a. She was a girl. Então, vai depender muito do que gruda depois. Mas, considerando só essas duas palavrinhas, was she, eu já junto aqui. E depois, she was. Aí, o que vem depois do was pode fazer diferença assim, viu? Pode ter um outro som grudado aí e mudar o som do was vira was a. E, às vezes, pode confundir um pouquinho, né? Isso que acontece com os sons grudados. Por isso que nos confundem. Então, aqui, guys. Perguntei. Pergunta direta. Does it date? Aí, você vai entender se é presente ou passado, pra você escolher o que usar. Tenho, ser, estar. É presente? Is. É passado? Was. Esse é o resumo do resumo. Tá? Resumindo ou resumo. Mais alguma dúvida e pergunta, coloca aí pra mim. Manda no direct a dúvida, guys. Eu vou ler. Eu vou responder. Então, pode continuar mandando dúvida lá. Não tem problema algum, tá? Guys. Ó. Muito obrigada. Thank you por ter participado comigo. E a gente se vê. Bye, bye.